Família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês alguns itens que eu comprei pra minha coleção E alguns itens que chegou de compra dos correios, sem enrolação, sem delongas Vamos pro vídeo Salve família Diego Chat Game, estamos juntos, mais um vídeo se iniciando E antes de mais nada, já deixa o pix, é pouca rapaziada Deixa o like no canal, se você não é inscrito já se inscreve Tá passando pra vocês na tela o meu Instagram Diego, quanto que é o console X, o Y, o BR? Tudo no meu Instagram em primeira mão Tô gravando esse vídeo hoje, mas vai sair pra vocês depois de quase 10 dias Então mano, Instagram 100%, 24 horas, 100% Como é, as pessoas que mostram as coisas na hora assim ó Tipo, sem delay, tá ligado? O bagulho é louco rapaziada, só vamos Nesse vídeo eu vou estar abrindo pra vocês duas caixas Uma do Luca, meu parceiro, que é a segunda vez que eu compro uns bagulhos dele Isso aqui mano, veio do Matheus Ribeiro, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja Aí os caras falam, pô Diego, você tá comprando um bagulho e você não sabe de quem que é Não mano, porque eu compro muita coisa, tá ligado? Então eu não sei Mas antes de eu abrir as caixas aqui, eu vou estar mostrando pra vocês o que que eu comprei hoje Que foi uma caçadinha de leves, vamos lá Gravity Rush lacrado, que já foi vendido Dark Souls 3 já foi vendido The King of Fighters lacrado, já foi vendido E o Resident Evil Village de Playstation 5 lacrado também Esse tá disponível, tá? Porque esse não pega pra você, porque eu já tenho, parça Então, não tem como pegar repetição que repete a repetimento Entendeu? Veio também aqui, família, um Playstation 3 Super Slim Mano, perfeito, perfeito Peguei esse Playstation 3 e um Play 4 Pro Modelo 71 Por um Playstation 5, mais uma volta em dinheiro Certo? Então, o Play 3 e o controle extra Já foi vendido Tá bom? Vai viajar quinta-feira Eu tô gravando esse vídeo numa terça, tá? Veio também, junto com o Play 4 Pro Veio um controle extra de Playstation 4 vermelho Não vendeu ainda Até o momento disponível Beleza? Agora é o seguinte, pra minha coleção Falei pra vocês, família, que o bagulho ia ser louco Tá ligado? Que eu ia ter condições de comprar uns bagulhos absurdamente caros, parça E eis a prova Tô comprando uns bagulhos pra mim Certo? Esse é o VR2 Pode ser que fique comigo um mês Tá ligado? Vou fazer uns testes Se eu curtir Se a minha esposa curtir Se a minha filha curtir, fica Se não curtir, parça Taca fogo nele, fé Poucas ideias Manda lá pras labaredas Nas rifas das pessoas Certo? Pra quem não sabe Eu tô rifando algumas coisas também Tá dando muito bom pra mim Graças a Deus E eu tô aproveitando a oportunidade E o tempo que tá dando bom Tá ligado? Eu tô investindo em algumas coisas Então é isso O VR2 Veio pra mim Eu não sei se eu mostrei pra vocês Por número, rapaziada Barato demais Pra dar oportunidade pra todo mundo, mano Tá ligado? Ai, que não sei o que Ele tá ganhando dinheiro Claro que eu tô ganhando dinheiro Tô trabalhando pra ganhar dinheiro, filho Ninguém trabalha de graça não, filho É poucas Tá achando ruim? Faz melhor que eu É poucas ideias Papo reto e dado Pra todos aqueles que Que tentam coisar as coisas Entendeu? É poucas Vamos lá Primeiro eu vou abrir essa caixa aqui Que eu não tenho a mínima ideia Do que seja, mano A Ana Clara já roubou meu estilete, velho Eu Tá aqui Ó o cara Vamos lá, vamos lá Que o bagulho vai ser Tá vindo, peste Deixa eu ver Não é aqui Como quebra essa miséria aqui? Aqui Tá aqui, ó Beleza, vamos lá Vou abrir rapidão aqui Ver o do Matheus Não tem a mínima ideia Pode ser que eu lembre Depois que eu ver Depois que eu ver eu lembrar Falar Ah, lembrei É do menino ali Que coisa as coisas, ó Mas até o momento Por enquanto Não tem a mínima ideia De quem é isso aqui, velho Deixa eu ver isso aqui Tá, jogo de Play 2 Top Muito bem embalado Jogo de Play 2 também Tô tendo uma leve lembrança Que tá vindo aqui, família Tá vindo Tá vindo O que que é isso? Ai Lembrei, cara Hum Que delícia Lembrei Lembrei, lembrei Muito bem lembrado Eu só não lembro quem é o cara Porque eu não tenho o WhatsApp Como uma negociação foi pelo Instagram Se eu não me engano Eu não tenho contato dele salvo Mas essa caixa aqui é maravilhosa, hein Caraca, parceiro Olha isso aqui Essa caixa aqui é maravilhinda demais Põe, Ana Clara Por favor Quando eu jogar Vocês tem que gritar Pra dar efeitos Ah Dá efeitos especiais Tá moscando Sabe nem Sabe nem atuar, velho Família, aqui é o seguinte São jogos de Playstation 2 Originais E tem umas coisinhas super interessantes aqui, cara Jackson Likes Clientezinho que gosta de jogo de Play 2 Quem mais? Martinelli Malacaivos Gosta também de jogo de Play 2 Lion Aguiar Jogos de Play 2 Mateus Calegaro Conheço meus clientes, filhão Ô, Fidel e Delson aqui, parça Jogos de Play 2 Família, muitos jogos interessantes aqui E o Playstation 2 Se eu não me engano Se eu posso estar errado O dia que eu não errei Foi quando eu imaginei estar errado Vai, professor, girafa Das pessoas que girafalhas O girafamento Mano, tem uns jogos aqui Bem interessantes, cara Playstation 2 Muito bem interessantes Mateus, muito obrigado pela embalagem Muito bem embalado Daquele jeito também Obrigado pela confiança O cara sabendo que o pagamento É a vista, rapaz Tem preferência pra quem? Pra quem paga mais, né? Pra quem paga na hora Pra quem paga à vista O celular aí passou Que a bateria tava fraca, rapaziada Por isso que deu ruim 160 pessoas, família Só vamos Ó o Ed O Ed também gosta, hein, Ed? Você gosta de uns jogos originais, né, cachorro? Você vai comprar esse kit, hein? É de manco Conheço Conheço ele, mano Só gosta de coisa de qualidade, ó Vou dar o papo pra você já, filhão Se quiser Se quiser Daquele jeito Vamos lá Playstation 2 Edição Headshot & Clank Ó Ele não é travado Provavelmente foi aberto já E como os jogos Estão aqui São americanos Ele tá destravado Lendo jogos originais Não tem o controle da cor Porém Eu tenho um controle azul ali Original de Play 2 Que eu vou colocar junto Certo? O que é isso aqui? Um HD, parece, mano Eu acho que é um HD de Xbox 360 Aqui, mano É isso mesmo Olha, cara Fica de olho na buzina aí, só Memory cards aqui Vai fazer barulho Ó, um HD De Xbox 360 Esse aqui é de quantos gigas? Nem fala Mas aqui é paralelo, mano Nem sei de quantos gigas é Depois eu vejo lá com o dono Fazer um HDzinho de Xbox 360 Dois memory cards Nem cabo de energia veio Tá aqui O cabo de energia E o cabo de vídeo Do Play 2 Vou mostrar os jogos Agora pra vocês Ó, presta atenção, rapaziada Ó Good of War 2 Completo Disco duplo Good of War 1 Completo Gran Turismo 4 Completo Todos os jogos americanos, tá? Gran Turismo 3 Aspect Completo Batman The Video Game Lego Sly 2 Band of Thieves Completo Aí Niche for Speed Most Wanted Completo GTA San Andreas Com mapa? Olha, tem até o pôster aqui, rapaziada Ó Completinho Ah, esse aqui é pancada de pessoas, hein Black Harry Potter, mano E a Ordem de Fênix E aqui é o kit Call of Duty Ligas Que vem dois Call of Duty Call of Duty 1 E o Call of Duty 2, ó Ambos Completos também Fechou? Então, esse é o kit de Playstation 2 Que veio do Mateus Obrigado, Mateus Que manda o Pix pras pessoas Hoje ele vai receber um Pix, né, cara? Se ele me lembrar de me chamar, né? Porque amanhã eu já tenho uma caçadinha lá em São Vicente Galera de São Vicente Quer me trombar? Ai Eu não sei onde eu vou estar em São Vicente Eu sei que eu vou estar em São Vicente É poucas Vamos abrir essa caixa aqui, família Do Luca Aqui é pra colecionadores, rapaziada Cole-ci-o-na-dores Colecionadores Quantas pessoas no Instagram? 175 pessoas Quem é esse cara aqui agora Que mandou isso aqui, ó Fernando Rodrigues Manda o Pix, cachorro Vamos lá Rapaziada Mano Tomara que não tenha quebrado Em nome de Jesus, parça Fazer igual o O Tommy Acho que é o Tommy, né? Que vai comer a comida da Clare Assim, ó Deus abençoe, velho Nossa, puta, mano Tomara que não, parça Tomara que não tenha quebrado, velho Eu tô muito coisado Vou colocar aqui embaixo Eu não Eita misericórdia Segura a pessoa aqui, ó Mexi no fio aqui, velho É louco Cachorro, deu o meu Celo das pessoas Família, agora é o seguinte Mano, é muito grande os bonecos, velho Mano, tomara que não tenha quebrado nenhum, parça Vou ter que pegar por ordem aqui Peraí Quebrou o nome? Não, não quebrou Em nome de Jesus Esse aqui não quebrou não, velho Esse aqui Provavelmente fique pra mim, tá? Mas não é certeza... Mano Respeita a minha história, filho Eu falei que eu ia ser, parça Eu falei Olha isso aqui, rapaziada Vai lá, vai receber 33, 32 Olha isso aqui, família God of War, mano Ragnarok que ragnora as pessoas Não, esse é o... Mano, olha isso aqui, velho Na boa, tio Perfeição Onde eu colocar isso aqui, rapaziada Porque não cabe aqui, parça Não tem espaço pra colocar no meu estúdio Não tem espaço Bom, família Tivemos um problema técnico aqui, velho Mas olha isso aqui, rapaziada Olha esse boneco aqui, mano Deixa eu focar aqui nele Peraí Pelo amor do pai, do filho e do Espírito Santo Olha isso, velho Olha isso aqui, rapaziada Olha os detalhes Olha Mano, sensacional, parça Isso é louco, mano Muito, muito nave Isso aqui é oficial, tá? É original isso aqui, filhão Sony Entertainment and Flouriness Poucas Certo? Primeiro bonequinho aí God of War Vamos que vamos Deixa eu tirar aqui as acomodações aqui dos... Pô, peste Tem uma aranha aqui, cara Bata, peste A cinela vai cantar Tinha uma aranha aqui, ó Calma aí O que tem aqui mais? Tem que tirar aqui o bagulho devagarzinho Pra não quebrar Temos aqui o Max Payne, mano É o Max Payne isso aqui? Acho que é o Max Payne, né, cara? Deixa eu ver aí E agora? Não sei se é o Max Payne É o Max Payne 3 Certo? Max Payne Max Paynezinho Que é comum, né? Já peguei um desse aqui Já não achei muito pá, não Pra quem gosta de figura Yeti um figura Yeti um suave Mais aqui proteção das pessoas Mano, tem um aqui Vamos pegar esse aqui É o maiorzão Eita, pera Esse aqui eu tô com medo de pegar Esse é grande, família Ele tá aleijado, velho Aqui, ó Eu perdi o braço aqui, ó Cadê? Eita, ficou aleijado mesmo, velho Não dá nem pra coçar a orelha Ó, mas ele tem as mãozinhas aqui, ó Essa mão aqui, deixa eu ver Não, essa aqui é aqui Certo? Ele não pode ficar aleijado De colocar os braços errados, né? Ó É de encaixar aqui Pera aí, vou pegar o outro braço Que ele caiu aqui O braço do homem aqui, ó Aí, família Oficial também BF1, mano Esse é bonito E o bicho é grande, velho Já tem uma pilha aqui Ih, ele clareia alguma coisa aqui, cara Ele liga aqui Alguma coisa aqui, velho Tem um bagulho aqui É porque tem pilha Mexe nas pedras pra ver se tem alguma coisa Não tem botão aqui não, mano Mas é muito pesado Familiar, aparentemente Ele faz alguma coisa, mano Porque ele tem um bagulho aqui embaixo de pilha Tá vendo, ó Sei lá, velho Já abriu esse aqui Não tem nenhum botão pra pessoa Mas tá inteiro Graças a Deus Chegou inteiro aí, ó Beleza? BF1 Mano, muito pesado, velho É biteludo, rapaziada Sem maldade Agora, esse aqui Quebra não, peste Aê, rapaziada Quem curte Sekiro? Quebrou a espada Puta, mano Sabia, velho Quebrou a espada, rapaziada Ó Sekiro que Sekiro É o Sekironeto Quebrou a espada Aí tem isso aqui Que provavelmente deve ser pra colocar a espadinha dele Não quebrou não Só desencaixou Peraí, vamos procurar aqui o ferro das pessoas Vou tirar os outros bonecos daqui já Ali é a espada ali, ó Não, quebrou mesmo, velho Ô, Luka Esse aí quebrou as pernas, hein, viado Quebrou? Não quebrou isso aqui, parece Não quebrou não, velho Só encaixou, velho Pelo amor de Deus Aí, agora sim, ó Mas tá com a espada aqui Qual que é a fita? Que é o contrário? Assim, deixa eu ver Agora sim, família Aí, agora tá com a espada na mão das pessoas Sekiro, rapaziada Ó Sekiro que soquironeros Sekiro das pessoas, família A peste, bonito também Ah, mas tem Ah, tá ali, o buraco das pessoas Tira isso aqui, ó Colocar aqui mais um boneco do Sekiro com Sekira Tem mais uma edição aqui Mas é comum demais Já vi isso aqui, velho Ah, isso aqui é pra segurar as coisas dos coisos Mano, tem muita coisinha pequena aqui, ó Tá peste Tem uma doce aqui dentro, velho Sério não, tem uma doce aqui, parça Tem um mapa de alguma coisa aqui Oxe, bicho, que conversa, bicho Isso aqui eu não sei que diabo é não Isso aqui eu sei que é uma moeda do Sekiro Provavelmente também Não sei, como eu não joguei Eu não conheço, parça Mas ó, isso aqui eu sei que é do Sekiro Olha, família Acabou, filhão Você quer ir aqui pra agulha aqui, ó Cadê, né, cara? O negócio pra eu colocar as coisas assim, ó Cadê, pós? Aqui, ó Isso aqui, família Põe aqui, ó Ó Sekiro das pessoas, matador que corta as coisas dos coisos, ó Pode ver só Não, agora não Isso aqui é uma Provavelmente é o mapa do Sekiro, ó Vocês tão me zoando, né, seus peste Aqui é o mapa do Sekiro, provavelmente Família, do BF Veu duas mãos extra, mano Ó, veio uma pistola 9mm, 380, com 45 tiros Certo? E uma 12 Top zero A 12 é bonitona Você tá rindo do que, né? Deu de ser 12, velho Família, agora isso aqui eu não sei do que que é, não Provavelmente é o do Sekiro, ó Que é umas moedas japonesas, que deve valer quantos ienes? Sei lá, mano Um Super Nintendo compra Não sei, porque eu não sei Ó, tem alguns adesivos do Good of War Ou é tatuagem, né, não sei Me dá, eu quero Para evitar o risgo de asfixia Mantenha esta bolsa de plásnico Fuera de alcoãs de bebês e nenos Não utilizar em algumas camas recorrecidas De parques de esta bolsa no joguete Ah, tem uma parte em português aqui Eu tava lendo Não sei o que é isso, não Aqui é um envelope Não, não, uma foto, ó Nossa, bonita, mano Tem uma, ó Como é que ela está atrapalhando tudo? Não vai vir aqui a produção Você tá fazendo mesmo assim, né? É alguma coisa aqui, mano De, sei lá Que veio de brinde da edição, tá ligado? Se eu não me engano Quando eu comprei dele algumas coisas lá atrás Ele mandou pra mim o anel Veio os anãozinhos, tá ligado? Que é do jogo mesmo Veio muita coisa boa Muita coisa interessante Gnômio Gnômio Meu Deus, Gnômio Ó, veio aqui um livrinho do Sekiro Parece que é de Tessit isso aqui, véi Sei lá que diabo é isso aqui Mas tem umas imagens aqui, ó Bem interessante, mano Certo? E veio um broche Provavelmente de BF aqui, ó Que tem um soldado irlandês Que... Do cavalo voador O irlandês voador do Bob Esponja, né, cara? Aí, pra mim, tem algumas edições aqui, ó Call of Duty Ghost De Xbox 360 Essa edição aqui, se eu não me engano Vem só o Steelbook Do jogo Tem uma edição desse jogo aqui Que vem... Deixa eu tentar abrir aqui pra não fazer arte Ah, esse mesmo Vem a câmera, véi Esse aqui vem a câmera Ó, uma camerazinha Mano, tá completo o bagulho Tá ligado? Cartão de memória de PS Vita aqui De 4 GB Completinho, mano Steelbook Tá legal, hein? Nossa, esse jogo é top Pena que é dia 360, mano Eu tô atrás do de Play 4, mano Pra me jogar no Play 5 Ó, a pulseira Do Call of Duty Aqui, mano, uns códigos aleatórios Deve ser uns brindes a mim que ele mandava, né? Sei lá, mano Beleza? Edição Call of Duty Beleza? Tem mais duas edições aqui Que eu já peguei alguma delas, né? Cadê a capa do trem que eu peguei, né, Clara? Não sei Tem mais duas edições aqui Que uma eu peguei uma vez E vendeu muito rápido Por conta de ser de um jogo exclusivo Tá ligado? Então Foi bem rápido vendida Que foi a do Uncharted, mano Do Uncharted 3, ó Vem um baúzinho Tá ligado? Deixa eu ver onde que abre aqui, ó Ó Vem o Drake Aqui dentro E aqui O Steelbook do jogo Mano, tem uns brindes aqui dentro Que se eu não me engano Vem até a correntinha dele Com um anel, tá ligado? Ó, aqui o jogo Certo? Completinho também Deixa eu ver Porque eu acho que vem a A correntinha dele aqui, ó Uma gavetinha É exatamente isso, mano Ó Isso aqui eu usaria fácil, família No meio da rua Facinho Ok? Não, tá doida? Eu pago Tem 107 reais Aqui, ó Aí, família Correntinha do Drake Quem conhece o bagulho Eu vejo um cara usando Eu falo Mano, o maluco é brabo, fião Caçador de tesouro nato, parça Completinho Certo? Tem mais uma gaveta embaixo Deve ter mais alguma coisinha aqui Deixa eu dar uma olhada Na outra gaveta Puta, fivela do cinto, parça Do cowboy Fivela do cinto boiadeiro, ó Tá a hora, parça Eu tô pensando aqui É só o colecionador que tem, fi Se não comprar comigo Vai comprar com quem, viado Certo? Edição O Uncharted 3 E tem uma edição Essa eu nunca vi Essa é a primeira vez Que eu tô pegando em mãos Que é uma edição Do Dead Island Definitive Collection Eu nem sei o que tem aqui dentro, mano Aparentemente aqui dentro Vem um boneco O jogo Vamos ver Vamos ver juntos, rapaziada Opa, eu só trago novidade Pra vocês, fi Eita peste Poxa, mas não vem jogo não Nessa miséria aqui? O que vem aqui? Vem um com as pessoas Será que tá dentro? Vamos ver Ó, família Aqui vem o... Esse cara aqui parece um menino ali, véi Deixa eu tirar da caixa Pra nós ver direito, peraí Que menino? Tô zoando Família, não vem jogo nessa miséria aqui não, véi Aí, era pra vir um jogo aqui no bagulho, tio Aí, Luca Qual que é a fita? Vai ser cobrado na quebrada, fião Mas deve ter código, tá ligado, rapaziada? Não, mas aqui nem caberia, mano O jogo Tá ligado? Mas aqui vem o pôster, ó Muito grande, aparentemente Nossa, muito louco Não, o pingame foi isso no corpo Você dorme com uma foto sua lá, pendurada? Bom, família Câmera deu uma travadinha Mas se tá passando pela primeira vez Não esquece Deixa o like e se inscreve no canal Tamo juntão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu